Situado na capital nacional do leite, com mais de 50 anos de história e com méritos acumulados na produção de leite de qualidade, o Centro de Treinamentos de Pecoris de Castro é uma propriedade referência em ensino e produtividade leiteira, parceiro do Senar Paraná na realização e treinamentos de formação profissional rural. Com a metodologia pautada na vivência ativa das atividades, o curso Manejo de Gado de Leite é uma experiência dedicada ao preparo de produtores para os constantes desafios da produção leiteira, independente do sistema de produção. Com dois setores bem distintos, a pequena unidade com área de 15,5 hectares com gado gérsei e a grande unidade com 92 hectares com gado holandês e jarsolando, o CTP apresenta soluções compatíveis com a realidade desde uma pequena propriedade que trabalha com mão de obra familiar até uma exploração comercial que aplica alta tecnologia e modernos equipamentos no processo produtivo. Voltado também para quem quer ingressar na atividade, essa ação educacional que tem foco no manejo dos animais, apresenta como conteúdo. Cuidado com as vacas no pré-parto, manejo das bezerras sem nascidas, controles ou técnicos sanitários, nutrição aplicada a cada sistema de produção, instalações para gado leiteiro, ordenha e controle da qualidade do leite, manutenção e limpeza dos equipamentos de ordenha, produção de forrageiras, práticas de acompanhamento das atividades na fazenda. Ficou interessado? Então consulte a agenda de treinamento, verifique os pré-requisitos necessários e faça sua inscrição. Os cursos do Senai Paraná são gratuitos e com entrega de certificado ao aluno. Acesse nosso site ou aplicativo e entre em contato com a Regional Ponta Grossa do Senai Paraná para mais informações. Acesse nosso site ou aplicativo e comenta com a Regional de Diretrag do Senai Paraná para mais informações. Legenda Adriana Zanotto